Algo Diferente Pois quando Deus se faz presente Com seu poder tão envolvente Vai alegrando os corações Esse Deus poderoso já está aqui E vitória pra todos vai distribuir Os meus sonhos que estão esquecidos Vai reconstruir Emana preparado pra você irmão Com o imporce da bênção estenda a mão E receba a vitória se Deus está aqui Já está aqui O Todo Poderoso já está aqui Pelos olhos da fé eu posso vê-lo aqui Com as mãos estendidas pra te abençoar Já está aqui E com toda certeza vai manifestar E quem estava triste pode se alegrar O Todo Poderoso veio pra ficar Eu quero ver o surdo ouvir Mudo falar, ver Deus agir E abençoar a multidão Pois quando Deus se faz presente Com seu poder tão envolvente Vai alegrando os corações Esse Deus poderoso Esse Deus poderoso já está aqui E vitória pra todos vai distribuir Os meus sonhos que estão esquecidos Vai reconstruir Emana preparado pra você irmão Com o imporce da bênção estenda a mão E receba a multidão E receba a vitória se Deus está aqui Já está aqui O Todo Poderoso já está aqui Pelos olhos da fé eu posso vê-lo aqui Com as mãos estendidas pra te abençoar Já está aqui Já está aqui Enquanto toda certeza vai manifestar E quem estava triste pode se alegrar O Todo Poderoso veio pra ficar Já está aqui O Todo Poderoso já está aqui Pelos olhos da fé eu posso vê-lo aqui Com as mãos estendidas pra te abençoar Já está aqui Já está aqui Enquanto toda certeza vai manifestar E quem estava triste pode se alegrar O Todo Poderoso veio pra ficar